Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Como vocês estão, amores? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Já deixa seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e me segue no Instagram, que é PriscilaToya23. Amores! O vídeo de hoje vai ser a reação de muita gente aí, tá bom? Inclusive da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, tá bom? Da minhas tias, da minha avó, do meu avô, da minha prima, de todo mundo, gente. Gente, vai ter várias reações aí nesse vídeo, e eu já gravei as reações, mas eu esqueci de fazer a introdução do vídeo. Então, só tô passando por aqui pra fazer a introdução do vídeo pra vocês e explicar como que vai ser o vídeo, né? Eu fiz uma surpresinha na caixinha e fui mostrando pras pessoas e fui gravando a reação delas. E aí eu vou colocar aí tudo pra vocês verem como que foi, gente. Foi, nossa, foi muito legal. A gente se divertiu bastante. Isso foi na casa da minha tia, Divânia, que era aniversário do meu tio, Rafael. Aí eu e o André, a gente foi. Era noite, aí a gente foi e contou pra eles e tal. Ai, foi muito legal, gente. Foi muito divertido. E aí, gente, vocês viram que já saiu três vídeos seguidos contando com esse, é o três vídeos seguidos. E aí, gente, amanhã, que é domingo, eu não sei se vai ter vídeo, tá? Não é certeza. Porque eu queria que o próximo vídeo fosse explicando pra vocês como que a gente desconfiou. A gente não, né? Eu desconfiei. Eu desconfiei entre aspas, gente. Porque eu não desconfiei completamente, como vocês viram, né? Não tinha certeza se era real ou não. E aí, falando com vocês, respondendo dúvidas e etc. Mas eu não sei se vai ser esse vídeo e tal. Já gravei outros vídeos quando eu fui fazer o exame de sangue. A gente já ganhou presentinho pro bebê. E várias outras coisas, gente. Então, já gravei vários vídeos pra vocês. Não tenho certeza se amanhã vai sair vídeo no canal, mas eu aviso vocês. Tô avisando vocês tudo lá no Instagram, tá bom? Então, chega de enrolação e bora lá pro vídeo, amor. Gente, minha irmã... Cadê? Levanta a mão. Minha irmã, Paloma, minha mãe, Esther, minha tia, Edivânia, mas que eu chamo de Madonna. I love you, vocês. E o Mor. Mor, para de escravar. Gente. Que suje, gente. Dê oi pra câmera. Oi pras meninas. Oi. Agora, gente, vamos lá. Ai, tô com medo. Eu também. Ah, não sei pra quê, porque eu já sei. Vamos lá. Vou abrir. Deixa eu abrir. Para. Vai logo, eu tô abriendo. Vixe, eu tô abrindo. A gente pode gritar? Pode. Mas não é pra cá. Pode gritar? Então, é certeza? Se alguém abrir, eu vou ficar triste. Abrir. É, se alguém abrir, eu vou abrir o olho. Entendeu? Ah, tá. Mas a gente vai ficar... Vai vir muita gente aqui, hein? É, gente. Não, mas eu tô informando. O que que foi? A gente não grita sem jovem. Gente, fala bom. Mas tem que ir pra mim ir. Vai, mãe, mãe. Ai, mãe, minha irmã. Vamos abrir. Ai, meu coração. Ai, eu já sei. Eu posso falar aqui? Para, gente. Ai, você doida. Eu sei o que é. Eu sei o que é. Eu já tô desconferendo. Não, não sei. Ai, eu abri. Sim, direi. Vai dizer isso aqui. Vai, vai. Vai. Vai, não. Pode. Eu já estou desconferindo. Ai, eu abri. Eu não falei nada. Priscila, por que você não me fala? Não, tá engraçado. Eu não acredito nisso, eu não acredito. Então é verdade, meu Deus, como você falou, como você põe seu palinho, tá engraçado? Sim, não tá engraçado. Ai, que emoção. Por que você fez isso comigo, hein? Que é um sapatinho. Gente, que emoção, que emoção. Parabéns Priscila, não esperava isso. Quando você vê que essa caixinha, eu já pensei, eu falei assim, é alguma coisa. Ai, eu não. Tem um sapatinho lá dentro. Gente, eu tô muito emocionada. Eu falei que eu não me engano. Você sabe como você sabia? Como você sabia? Não. Porque eu olhei pra ela. Mas você não sabia mesmo? Não. Eu não falei nada. É, gente, ela viu eu entrando com a caixinha aqui, que eu trouxe a caixinha. Ela conversou comigo pelos olhos, gente. Ela adivinhou o que que... Quando a Pri veio também, com o quarto, que com a caixinha, eu imaginei, eu falei assim, é um sapatinho. E você viu que eu fui a única que eu não perguntei o que era. Foi, ela não perguntou o que era. Quando eu olhei pra ela, eu falei assim, eu sei o que era. Gente. Não sabe, eu falei, você tem certeza que eu não sei o que é? Eu sei o que é. Eu não imaginava. O que que você disse por último? O seu olhar tá diferente, o seu rosto. E o que que você achou disso? Ai, eu vou, maravilhoso. Uma realização muito esperada. Que seja muito abençoada. Que venha com muita saúde, porque você merece tudo de bom. Ai, obrigada. Você, André, por ser essas pessoas maravilhosas. Por ser essas pessoas incríveis e especiais. E não poderia ser diferente. É, amei. Obrigada. Ai, tá vendo a gente comer um demais. Eu também te amo. E você, mãe? Ai, eu não tenho palavras. Eu já fiquei sem palavras agora, porque... Eu não sabia que eu ia me emocionar tanto assim. Imagina, eu como vó. Vó. E você merece tudo de bom. Já tem um tempo que você tá tentando engravidar. E aí, é o seu sonho, o sonho do André. Então, é tudo de bom pra minha vida. Porque acho que nesse momento chegou num ponto muito bom. Que eu tava precisando. Então, uma noite que você é muito boa pra mim. Precisava muito, muito mesmo dessa alegria. E eu tô muito feliz por você. Ai, obrigada. Que vocês merecem. Merecem muito mesmo. Amém. E vamos torcer aí agora. Vamos ficar na expectativa. Amém. E você, mana? Ai, não sei. Fiquei muito feliz. Agora você é tia. Ai, gente. Já sabe? Não. Ai, fico muito feliz que vocês tenham gostado. Não, ainda não. E eu fiz essa surpresinha pra elas, ó. Coloquei os testes e o sapatinho. Ai, tudo o que ele queria. E agora? Você tem que falar o quê? O que você vai falar? Falar o quê? Ele fez o vídeo dele. Fez. Eu já tô esquisada. Cheguei lá e com um negócio já em cima da cama esperando. Eu fiz a surpresa. Hoje ainda. E na hora que você chegou, eu falei assim. Ai, André. Eu tô saudade do André. Não sei o que você tinha falado pra ele. Foi. Eu já passei ele já. Acho que já tá aí. Mas quem mostra? Tá gravando? Tá. Gente, ó. Essa daqui. Gente. Todo mundo. Tem a minha avó, meu tio, minha tia, minha prima, meu cunhado. Todo mundo tá aqui. Meus primos. Tá todo mundo aqui, ó. Eu. Todo mundo. Reunido pra ficar conversado com meu tio. E, gente, dá oi pros amigos do meu canal. Oi. E hoje, gente, eu aproveitei que está todo mundo aqui. Sim. E eu queria chamar o André. Vem cá, amor. É hoje. A famosa caixa que todo mundo quer saber o que é. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se for certo. Deixa eu ver. Calma. Não vai chover. Tá chovendo. Vou contar até três e vou abrir. Vamos lá. Um. 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 Dois. E. Três. Tem. Oque. Tem. 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 Obrigada! Onde está? Eu vou ficar com vocês. Onde está? Está ligado. Vamos lá... Oh, é meu Deus! Certo! Estou aqui a minha filha. É... Estou aqui... Você está olhando... Eu estou aqui... Eu não sei. Eu não sei. Eita, que é um grupo que nem tem teste. Eu fui a primeira a dar o beijo Mas eu também soube Ô gente, como é que é a voz Essa daqui é minha avô, fala avô E ela tá aqui ó, 63 anos Olha lá, tataravó O bebê já vai ter tataravó Gente, olha lá Vovô, senta aqui na cama rapidinho Gente, essa daqui é a minha bisavô Ela que vai ser a tataravó Quanto é a sua voz aqui? 86 86 Vovô, fala uma coisa pra senhora Eu e o André A gente fala uma coisa pra senhora Ó Olha Olha que coisa bonitinha Sabe o que é isso, vô? Ó, tudo isso daqui e esse daqui também É um teste de gravidez, ó Aí eu fiz e eu tô grávida Esse aqui o que que é? É teste de gravidez Pra dizer se a pessoa tá grávida ou não Aí eu fiz e eu tô grávida E esse aqui? É o sapatinho E essa caixinha aqui? Também Caixinha Ah, é o sapatinho, né? Olha o sapatinho É o sapatinho Bonitinho Ela não entendeu Já entendeu, vô? Ou não? Entendeu? Eu tô grávida Eu e o André vai ser pai e mãe É, é, entender Fala alto Eu vou ser mãe Ah, você vai ser mãe e vai ser pai Isso Tá vendo? Tem que ter, mas tem que ter um dia Tem que ter, tem que ter Porque a família tem que ter mesmo Isso A gente não pode casar porque não tem família Graças a Deus você vai Você já vai ter um bebezinho Amém E ela também deve estar contente Eu? Né? Contente que vai ganhar uma um noitinho Esse dia, né? Ah, vô Vai ver com um menininho, né? Pra ver Eu sei que você já viu Né? Eu acho que eu tô querendo Menininho Eu tô muito curioso Ela inventou de gravidade Porque eu quero um menininho Então, a vô vai ser? A senhora vai ser tataravô É, eu vou ter sempre Tataravô É, tataradô É É É É É É Neta É Bisneta É bisneta E agora vai vir a tataraneta E tataraneta É É Vê? Que isso, né? O que? Pra não se abrir Misericórdia Ah, bem bom, hein? Não explodir, não? Eita, bexiga Oxe, você tá grávida? Tô Sério? Não falei pra você? Não, eu te dou Sério mesmo? Sério, olha Quando você descobriu? O que é isso? Eu não entendo nada É escrito, ó O que é isso? Caramba, meu E esse pezinho? Tá bom Feito Sério? Não falei pra você? Olha, não é parecido Falei pro André Falei pro ano que vem Feliz dia dos pais Você também, tá bom Aqui embaixo Você só tá falando Falei pra você também Eu preparo pro ano que vem Que o dia das mães Você também vai ser mãe O que você achou? Ah, eu não sei Não sei reagir Não sei reagir Não, seu sentimento O que você tá sentindo O que vocês queriam Oxe Oxe, você tá me filmando ainda Tô Vai tomar bem Eu sei que você tava vendo A filmagem que foi filmada Eu achei porque Já orei por isso Que seja a hora que Deus Preparasse pra vocês Gente, vocês não sabem Olha o que meu pai falou Agora que tá vindo a reação Nós aqui conversando com ele Agora que tá vindo a minha reação O meu pai é ao contrário É, agora que eu tô caindo na picha Agora que ele tá chorando Hoje já está aqui a minha sogra Cremilda, mãe do André Dá oi, Cremilda, pras meninas Oi E gente, a gente contou pra ela E o meu sogro ontem Só que não deu pra gente gravar, né Cremilda, a reação de vocês Foi Mas foi muito legal a reação deles Aí eu vim trazer ela aqui Só pra falar pra vocês O que a senhora achou, Cremilda A senhora gostou? Tá feliz? Nossa, eu fiquei muito alegre, viu? Muito alegre Muito feliz mesmo Não tava nem acreditando Ai, que bom Aí não deu pra mim gravar a reação Mas eles ficaram muito felizes, né Eu fui e mostrei Igual eu mostrei pras outras pessoas Mostrei aquele teste escrito grávida, né Aí ela ficou toda feliz Eu adoro também Que é meu sogro Aí é isso mesmo, gente Só queria trazer ela Pra falar mais pra vocês O que ela achou, tá bom? Olha só Vou mostrar pra vocês E vocês verem se vocês conseguem ver Eu não acredito Você tá grávida? Tô grávida Júria, meu Deus do céu Sério? 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 Aham Nossa, agora Obrigada Parabéns, graças Obrigada Obrigada Você tava planejando? Oi? Tava planejando? Tava planejando? Faz um ano e três meses já Com графica Àsima Parabéns Não Tava 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 Tava